Black Fraude, galera, tá chegando aí, vamos ver o que a gente tem de melhor pra comprar de periféricos aqui no Brasil. Eu separei aqui alguns dos melhores que eu usei nesse tempo de canal, que eu comprei nesse tempo de canal que eu venho fazendo review. A maioria, aqui 90%, vai ter review aqui no canal, então tenho uma leve propriedade pra trazer aqui o conteúdo pra vocês. Logicamente eu vou focar aqui em produtos que são vendidos no Brasil pelas grandes lojas, então não estranhe vocês não encontrarem outros produtos que são muito bons, mas que como não são fáceis de achar aqui no Brasil, eu não vou comentar deles. E se você for comprar no AliExpress, tem um vídeo de recomendações exclusivo aqui no canal, que ele vai aparecer aí no card. Todos os links também estarão na descrição, se vocês puderem comprar através dele eu vou agradecer muito. Aproveita também pra deixar o like, se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Vamos começar aqui falando dos mouses, e eu trago aqui o HyperX Haste, galera, que é um mouse que eu trouxe review aqui há não muito tempo, faz uns 6 meses acredito eu, e é um mouse que me surpreendeu muito, uma pelo valor, na época eu comprei por R$350,00 e tinha achado barato, o valor cheio dele eu achei que não valia, que eu acho que era algo em torno de R$400,00, R$450,00, e constantemente ele entra em promoções, inclusive atualmente, nessa data que eu tô gravando o vídeo, ele tá abaixo de R$300,00, se não me engano tá R$289,00, então imagino aqui no preço da Black Friday deve ficar ainda melhor. Então ele é um mouse realmente muito bom, é ultra leve, tem um shape assim muito bom, vai servir pra todos os tipos de pegada, palme se você tiver uma pequena, fingertip, claw, todos os tipos de pegada são adequados pra eles, logicamente isso vai depender do tamanho da sua mão também, mas isso você pode conferir no review completo dele, e é um mouse muito bom, o cabo é extremamente flexível, os feats dele são muito bons, o shape dele é muito bom, o componente técnico dele é muito bom, ah, mas ele tem um sensor 3-3-3-5, galera, é praticamente imperceptível, se comparado com o 3-3-6-0 e 3-3-8-9, que são todos os outros mouses que eu uso aqui, então assim, na gameplay ali, na prática, é impossível você notar alguma diferença, ou falar que ele tá deixando a desejar em algum sentido, então pode ficar tranquilo, mesmo ele tendo esse sensor aqui, é uma excelente escolha, na minha opinião aí, uma das melhores aquisições pra você fazer nessa Black Friday. Bom, outras opções muito interessantes aqui pra quem não quer gastar muito, que são as remarcações do Helios UX3 e do Helios XD3, que são os Husky Blizzard da própria Kabum, é uma marca da Kabum, a Husky, né, que vai ter ali o modelo com fio e o modelo sem fio, infelizmente não tem na cor branca, então se você gosta da cor branca, vai compensar pegar no AliExpress, né, tanto o X16 quanto o X3, e inclusive o modelo sem fio da Kabum eu acho bem feio, né, não tem uma arte ali bem zoada, na minha opinião, mas são realmente mouses, assim, muito bons, eu aconselho tranquilamente, é o mesmo modelo ali da Fantech, então dá pra comprar sem medo. Os mouses da Glorious também são realmente muito boas aquisições, eu aconselho você comprar também, principalmente o Model World Wireless, Infelizmente, até essa data aqui ainda não chegou o Model World Wireless, que eu acho, assim, uma unidade, um mouse incrível, realmente muito interessante, assim como também o Model World Wireless, mas os com cabo, assim, são boas aquisições, eu vejo que o pessoal que compra no Brasil, às vezes pega uma unidade meio zoada, pode ser que você pegue uma unidade meio ruim, então se acontecer isso, se você pegar uma unidade ruim, eu aconselho entrar em contato, devolver ou fazer a troca, geralmente o e-commerce grande não vai embaçar com isso, então dá pra fazer tranquilamente, e mais indico mais a versão sem fio dele, que eu acho que é um mouse que foi muito bem revisado, foi muito bem construído, então o Model World Wireless é uma aquisição, sem dúvida, excelente. Duas opções, assim, bem interessantes que eu considero pra quem quer comprar um mouse barato ali, até R$150, R$100, eu acho que na Black Friday vai ficar na faixa de R$100 ou até menos, é um pouquinho menos, talvez, que são o Corsair Qatar Pro e o G203, eu acho que são realmente aquisições boas, tá? O Qatar Pro é praticamente um G203, só que melhorado, né? Vai ter um cabo mais flexível, vai ser mais leve, então ele foi otimizado. O G203 eu acho até que é uma boa opção, porém, assim, não é um mouse muito sofisticado, assim, muito adequado para os padrões atuais, né? Não é muito leve, tem um cabo de borracha, o fit dele é bem ruim, então não é, assim, uma aquisição muito boa pra você que mira jogar um esporte, por exemplo, um jogo competitivo. Se você for um jogador mais casual, joga ali de vez em quando, um competitivo e tal, dá pra arriscar, é um mouse que não deixa a desejar e dá pra usar tranquilamente, é um shape, assim, que eu gosto muito, mas infelizmente ele fica devendo aí nesses outros quesitos que os mouses aí já vêm, as outras empresas já vêm lançando essas melhorias e infelizmente o Logitech não tá dando essa atenção. E falando em Logitech, um mouse, assim, que a galera compra muito aqui no Brasil, mas eu acho que não justifica, e já vou em recomendar aqui um outro mouse no lugar dele, que é o G403, o G403, galera, é um mouse pesado, grande, cabo de borracha, fit horrível, o pessoal reclama muito da durabilidade dele, dá double click, dá problema no scroll, parece. É um mouse que realmente já foi bom, já foi uma boa aquisição, assim, anos atrás, mas hoje em dia, assim, não recomendo de forma alguma. Eu nem comprei pra fazer review, porque eu já tive um e sei como esse mouse é meio problemático, então não indico de forma alguma e indico mais o Mancer Tauri, tá, galera? É um mouse, assim, que a galera talvez fica meio receoso por conta da marca, mas ele é um clone ali, uma remarcação do Geovus Skull, que é um mouse excelente, inclusive o Mancer Tauri é excelente, eu já fiz o review dele aqui e indico tranquilamente. Eu não vou conseguir dizer assim por todas as unidades, eu não sei se a empresa conseguiu manter um padrão de qualidade, mas a unidade que eu recebi pra fazer review tá bem tranquila, tá muito bem construída, inclusive dá uma assistida no review dele se você quiser saber mais detalhes. Bom, os mouses da Razer também são muito bons, eu aconselho comprar, principalmente a linha é mais voltada pro Sports, né, vai ter o Viper, vai ter o Death Fader V2, o V2 Pro que é sem fio, o Viper Ultimate, até mesmo o Viper Mini é um mouse que eu gosto muito, se ele entrar num preço bom aí, que não seja muito mais alto do que a gente encontra no AliExpress, vai valer muito a pena comprar, então o mouse da Razer que dá pra indicar tranquilamente, que são realmente mouses muito bons. Bom, no momento atual eu não consigo dizer a mesma coisa pros mouses da Zowie, eles são realmente mouses muito bons, foram muito bons na verdade, na minha opinião, hoje em dia sim, eu acho que eles deixam a desejar, eu acho que a gente tem muita coisa melhor no mercado, então eu aconselho se você pensa em comprar algum mouse da Zowie, esperar a linha C chegar no Brasil, que foi bem melhorada, ainda deixa um pouquinho a desejar ali em alguns quesitos, mas foi realmente bem melhorada, cabo mais flexível, mouse mais leve, scroll foi melhorado, né, trocaram aquele scroll extremamente horrível, melhorou, mas ainda não é dos melhores, mas em questões de mouse aqui da Zowie, se você quer muito, beleza, justifica pegar, mas eu esperaria a linha C chegar aqui no Brasil, que vai valer mais a pena. Infelizmente tá demorando pra chegar aqui, né, já poderia ter chegado, porque já faz um bom tempo que saiu, é até agora nada, né, mas enfim, vamos esperar aí, se você quer Zowie, eu aconselho esperar um pouquinho. Agora o mouse assim que não é muito famoso, mas eu indico assim tranquilamente, é um review que eu fiz aqui no canal há muito tempo atrás, foi um dos primeiros reviews que eu fiz, que é o ExtraFi M4, ele é um mouse assim que às vezes aparece bastantes unidades à venda, às vezes dá uma sumida aqui do mercado, mas vários sites vendem, eu acho que praticamente todos os e-commerce de informática que estão vendendo ele, e é um mouse que eu recomendo muito, muito mesmo, inclusive tá pra sair uma versão sem fio dele, a ExtraFi vai lançar uma versão sem fio agora em dezembro, e é um mouse realmente muito bom, eu gosto muito, é um shape ergonômico assim, é muito interessante, qualidade de construção dele muito boa, é um mouse muito bem feito, e sem dúvida que vale muito a pena se ele entrar numa promoção abaixo aí de 350, 300 reais, eu acho que vale muito a pena, eu acho que até pagaria o preço inteiro dele de 400, 450 reais, mas se entrar em promoção, eu aconselho muito aqui considerar a compra dele. Bom, e pra gente fechar aqui parte de mouse, Logitech G Pro Wireless Super Lite, a melhor aquisição na minha opinião, se você joga competitivamente, na minha opinião, é o melhor mouse que tem no mercado, é o top 1 aí dos mouses pra jogar nível competitivo, mouse sem fio, ultra leve, performance excelente, mesmo sendo sem fio, tem gente que tem medo de mouse sem fio, fica tranquilo, você não vai notar nenhum delay, né, desde que use ele e o sensor próximo, inclusive os jogadores profissionais no Major de CSGO usaram ele, usam ele, então não tem por que você ter esse receio do mouse sem fio, você não vai sentir nenhum delay. E quanto ao G Pro normal, eu acho que vale a pena ainda, ele vai entrar em promoção provavelmente pra quem mais toque, porque ele deve estar saindo de linha já, então eu acho que vai entrar em promoções boas, porém, se você tiver um dinheirinho a mais aí para comprar o Super Lite, eu recomendo mais, eu acho que o Super Lite acaba sendo consideravelmente melhor, mas se você não liga muito no mouse a ser ultra leve, dá pra ir tranquilamente no G Pro regular também. Bom, de teclado, galera, eu vou começar aqui com um teclado 60% e de custo-benefício, que é o Husky Blizzard, que sinceramente, galera, por mais que eu não tenha feito o review dele, eu fiz apenas um unboxing, é um teclado fantástico, pelo preço que ele está sendo vendido, é realmente incrível, um teclado Hotswap ABNT 60%, que custa menos de R$300, então assim, é mais barato que um GK61, por exemplo. Então, o Hotswap dele é um switch de 5 pinos, ou seja, vai ter uma boa variedade caso você queira customizar. De fábrica, já vem com Getron, então são switches realmente muito bons, consideravelmente melhores ali que o Zotemo, que costumam dar o double click com facilidade, mas infelizmente ele fica devendo as keycaps em PBT, essas keycaps em ABS geralmente vão ficar engorduradas, elas vão desgastar com mais facilidade, porque não são double shot, elas são impressão a laser, então fica devendo esse detalhe, se acabou atualizar, colocar aqui que é PBT, esse teclado aqui fica imbatível em questões de custo-benefício. Agora, quanto aos teclados 60% que são high-end, ou seja, vão ser de melhor qualidade, vão ser mais caros, eu acho que o mais vantajoso aqui vai ser o Origin 60, ele vai ter um acabamento todo em alumínio, ele vai ter o melhor preço, pelo menos até agora ele vem sendo o mais barato, na minha opinião, ele vai ter bastante qualidade, por ter uma construção ali toda em alumínio, e o switch dele também é um switch muito bom, é um switch linear, não chegou ainda aqui no Brasil a versão com switch click ainda, mas esse switch linear tem um baixo ponto de atuação, e é um switch assim, ok. O problema desse teclado aqui, na minha opinião, é que ele é mais voltado assim para o público gamer, e menos voltado aí para quem for entusiasta, então ele vai ter steps aí razoáveis, tá, e não vai ser tão fácil ali você personalizar esse step, porque o teclado não é hotswap, ele tem um switch fixo, e isso também para mim é uma pena, porque para o teclado ter switch fixo, ele tem que ter um switch fixo assim bem excepcional, que não é o caso dele, e é o caso aí do Razer Huntsman Mini, tá. O Razer Huntsman Mini, na minha opinião, tem um switch assim que é imbatível, tá, um switch bem silencioso, ele é rápido, ótico, é excelente para jogar, também muito bom para se digitar no dia a dia, é um teclado que dá para fazer algumas modificações ali, bem tranquilas, que vai melhorar o aspecto dele, para você que é mais entusiasta, né, porém é um teclado que tem o acabamento todo em plástico, fica devendo aí algo mais sofisticado, embora assim não é um acabamento em plástico ruim, de forma alguma, é um acabamento muito bom de plástico, mas eu queria ver realmente algo com acabamento em alumínio aí, para deixar o teclado mais sofisticado, mais robusto, né, que querendo ou não é um preço bem alto, então a gente espera que tenha bastante qualidade também, não que seja ruim, só reforçando aqui, não é ruim, tá, mas realmente dava para exigir um pouco mais aí da Razer. Agora sim, o teclado que eu mais gosto é o GMK Compacto, tá, esse teclado aqui vem para agradar aí você que é mais entusiasta, e também é gamer, como é o meu caso, eu gosto de personalizar o teclado, deixar ele bom para se digitar no dia a dia, ele tem estabilizadores aí consideravelmente melhores que seus concorrentes, ele também é hotswap, tá, você pode pôr o switch que você quiser nele, mas ficou devendo aí uma PCB com um switch de 5 pinos, né, que só vai aceitar switch de 3 pinos. E como eu falei nele também dá para fazer alguns mods, dá para trocar os estabilizadores, dá para lubar com mais facilidade, dá para você fazer o clamp mod ali, porém ele vai ter aí dois grandes pontos fracos assim, que são bem chatos na verdade, que uma dele é o software, que só dá para trocar praticamente ali o RGB e o polyrate, que vai de 125 a 1000, porém não dá para fazer remap das teclas, o layout dele assim não é dos melhores, tá, dá para acostumar conforme for usando, mas ele fica devendo essa customização que por exemplo é muito boa no Origin 60, que você pode personalizar ele muito bem, você pode colocar o FN AWD ali para usar setinhas e tal, já no Razer Huntsman Mini e nesse aqui não dá para fazer, talvez com software 3D, infelizmente ainda não achei, e esse realmente é um ponto assim que acaba desagradando um pouco. E o RGB dele também não é muito forte, se você colocar um switch com fundo preto ele vai ficar bem opaco, com um switch transparente até fica legalzinho ali, mas é um RGB mais sumidinho. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, para quem quer teclado TKL, por mais que eu não tenha aqui, eu indico muito o Origins Core, que é praticamente o mesmo teclado do Origins 60, só que TKL, então teclado realmente muito bom. Tem também o G Pro TKL, que eu já tive e fiz review aqui no canal, eu acho um teclado incrível, além de ser muito bonito, tá? E tem também o Apex Pro TKL, que é um teclado, digamos que meio controverso, tá? Ele é aquele mesmo caso do Origins 60, é um teclado muito gamer, ou seja, excelente para jogar, tempo de resposta, switch totalmente customizável ali no ponto de atuação, porém, para quem é mais entusiasta, vai deixar desejar. Os estabilizadores dele não são bons, as keycaps são o ABS, que vai ficar engordurada, os switches tem bastante wobble, né? O stand dele tem bastante wobble, ou seja, vai ficar balançando, as teclas não são muito bem estabilizadas, então para quem é entusiasta o teclado, vai achar um pouco ruim. Se você é focado em gamer, beleza, vai ser agradável. Justifica pagar o valor? Também não, você pode pegar um teclado mais barato, com um switch de baixo ponto de atuação, e vai ter um bom tempo de resposta. E na minha opinião, justifica aí se você for um jogador profissional, se você almeja ser um jogador profissional e não tem problema em gastar esse valor, investir esse valor. Agora sim, pô, fechei o mês ali com mil reais, vou pegar um Apex Pro. Não, não faz isso, acho loucura. Se você tá apertado em dinheiro, investe em outras coisas, não compraria, não investiria tudo nesse teclado nem a pau. É um teclado assim, para quem tem dinheiro sobrando, e para quem precisa jogar em altíssimo nível competitivo. Se você só joga o comprimento e é muito competitivo, não justifica. Se você for um jogador profissional, beleza, se não, não vale a pena. Agora falando nos mousepads, eu separei aqui alguns que possam ser bem interessantes, tá? O primeiro deles é um mousepad muito bom, mas você tem que se atentar a alguns detalhes para ver se realmente ele vai te agradar, que é o XPG Battleground, tá? Que tem características muito boas por ser de cordura, mas ele tem as wins ali que é importante ficar atento. Ele é um mousepad bem speed, é o mais rápido que eu já tive, que é o mais rápido que eu já testei. Fora o G440 Logitech, é um hardpad, mas esse aqui é um dos mais rápidos que a gente vai encontrar aqui no mercado. Ele tem uma ótima qualidade, tem uma ótima durabilidade por ser de cordura. Você pode até passar algum objeto pontiagudo ali, que ele não rasga, não estraga. Logicamente, não adianta você querer enfiar a faca, aí sim ele vai rasgar, mas se você passar ali de leve, ele não estraga. Ele também é a prova d'água praticamente, se você derrubar um líquido, ele vai ser bem fácil de limpar. Mas ele tem alguns pontos negativos ali que realmente me incomodam um pouco e me faz não gostar desse mousepad, tá? Mas esse sou eu falando, talvez não seja você. É um mousepad que eu acho muito barulhento, tá? Quando a gente passa o mousefit, passa o braço nele, faz bastante barulho, não é nada acolchoado, falta acolchoamento nele. Então não é um mousepad muito confortável também, então isso acaba desagradando. Eu achei assim que ele acumula poeira e pelo assim com uma certa facilidade também. Então, esses pontos negativos me fazem não gostar dele, tá? Talvez não seja o seu caso, mas é importante você ter ciência aí antes de partir na compra dele. Agora o mousepad que eu comprei recentemente aqui me agradou muito, eu tinha bastante pé atrás com ele, mas me surpreendi. É o Gigantus V2 da Razer. Ele tá sendo o meu mousepad principal, eu gostei muito da característica dele. Tem uma superfície assim muito boa, tá? O acolchamento dele também é bom, apesar de não ser muito grosso. A base dele emborrachada é excelente, adere muito bem. E é um mousepad sim que me surpreendeu muito, como eu falei pra vocês, tá sendo o meu mousepad principal, juntamente com o Zau e GSR, que eu vou comentar também. E pra mim aqui, de custo-benefício, eu acho que ele é um dos melhores, se não o melhor pra gente comprar aqui no Brasil. A gente vai ter também o Logitech G640, que também é uma boa opção, tá? Mas eu, entre os dois aqui, ficaria com o Gigantus V2. O Logitech vai ser assim um pouco mais rápido, mas tem as mesmas características e também tem os mesmos problemas. São mousepads que são afetados pela umidade, os gigantes inclusive até mais. Eles também desgastam com o tempo, vão perder o glide original e tem que tomar cuidado com a borda que não é costurada. Então, se você não tomar um certo cuidado, ela pode descolar. Pra isso também existe a garantia, né, que deve cobrir, mas exige um certo cuidado. Agora uma opção pra você que procura algo assim com um pouco mais de durabilidade é o MM350 Champion Series ou o MM250, que a diferença ali vai ser que um tem borda e o outro não tem borda. E eu falo na questão da durabilidade confiando no fabricante, porque o meu não chegou a desgastar, não usei tanto a ponto de desgastar, que segundo eles é uma superfície assim anti-desgaste. Então, confiando no fabricante, acredito que ele não vai mentir sobre isso, né? Então deve ter uma boa durabilidade. É um mousepad que ele é intermediário, ele não é nem tão control, nem tão speed, tá? Então é um mousepad bem balanceado, vai servir pra todos os tipos de jogos. Se você faz jogos que exigem tracking, se você joga alguma coisa que exige mais stop em power. Então é um mousepad bem balanceado aqui, bem interessante. Eu gostei muito dele, só acho que é um pouquinho rápido pro meu gosto, por isso que eu prefiro ali os gigantes, que vai ser um pouco mais lento. Agora o mousepad sim, que foi meu principal por muito tempo, desde quando comecei a jogar o CSGO, que é a linha SR da Zaui. Eu tive um PSR, né, versão pequena, por 3 ou 4 anos. Foi o mousepad que comecei lá, do prata, fui subindo, cheguei no global, não recupo do mousepad, logicamente, mas é um mousepad sim que eu me acostumei muito e que eu gosto muito. Ele é o meu principal juntamente com o Gigante, são os dois que eu mais gosto. Ele vai ser o mais lento dessa lista, mas ele é um mousepad sim bem control, bem clássico. Aquele control bem clássico, a textura dele é fantástica. E é um mousepad sim que eu gosto muito. O meu perdeu realmente o Glide, se eu comparo com esse novo aqui. Eu lavei ele apenas uma vez, então não tive um bom cuidado. Mas ele perdeu o Glide, perdeu de forma definitiva, mas não perdeu muito não. Perdeu um pouquinho, confesso que ele está mais lento, mas não chega a ser tão mais lento que o original. E olha que eu lavei apenas uma vez, eu acho que se você cuidar bem, você não vai ter esse tipo de problema. Então o mousepad sim que eu recomendo muito, para quem gosta de algo control e joga, principalmente de CSGO e Valorant, com sensibilidade baixa principalmente. Esse mousepad aqui, na minha opinião, é um dos que eu mais recomendo. E galera, é isso, espero que vocês tenham gostado e que sirva muito de ajuda aí para vocês que estão procurando alguns produtos para comprar nessa Black Friday, que não gastem o dinheiro à toa e seja uma escolha mais assertiva. Qualquer dúvida que tenha ficado também, galera, pode perguntar nos comentários que eu vou respondendo assim que possível. Deixa o like para dar aquela força, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.